Música Salve salve galerinha Roosevelt Potter de novo Na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Esse belo jogo aqui Trazendo aqui pra vocês aqui Mais uma build Buildzinha de fuzil arco pesado Para munição Dispersa galerinha É a buildzinha 3.0 Do fuzil arco Pesado De munição dispersa final Buildzinha final, não vou mais mexer nela Então Fizemos o upgrade dela e ficou Top galerinha, então vou estar aqui Mostrando a vocês e logo em seguida Está encarando um monstro aí Mas lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha Galerinha, ajuda bastante o canal aí Quem puder chamar os amigos Para virem conhecer meu canal, galerinha Para virem conhecer meu canal Se gostarem, se inscreverem Se inscrevam e ativem o sininho Galerinha, eu vou agradecer de coração E quem puder também galerinha Eu faço live final de semana, sexta e sábado Quem puder comparecer nas minhas lives A partir das 17 horas Eu fico grato aí também de coração Belezinha? Bora agora conhecer essa bela build Vamos lá Bom, eu estou utilizando aqui Destruidor VOR Que se farma lá No Fatalise, galerinha Esse belo fuzil arco pesado aqui Para utilizar munição dispersa Número 3 Tem capacidade ali de 10 tiros De munição dispersa Número 3 Como também pode ser utilizado Munição venenosa 1 Paralisante 1 Sonífera 1, galerinha É um fuzil arco aí Muito bacana Bem top Com bom ataque O meu ataque é aquele ali Ah, tá As melhorias que eu fiz, galerinha Foram somente duas Aumento de ataque Tá no máximo E mais defesa Que eu botei nível 1, galerinha Então tá aqui Com essas duas melhorias Belezinha? Bom, o meu ataque é de 557 25% de afinidade O desvio alto Modo de personalização Que eu botei 3 supressões de recuo Mais um alcance próximo E um escudo Né? Eu acho bem interessante A minha defesa é de 984 Zero fogo 6 água 11 raio Menos 2 gelo E menos 20 dragão, galerinha O amuleto Amuleto dispersão 2 Que aumenta o nosso, né? Tiro disperso Manto temporal E manto De impacto São os que eu utilizo E tá aqui O set que eu utilizo, galerinha 4 partes do próprio Fatalis E uma parte aqui Da cuve Tarot Beta Mais Então vamos lá 4 partes do Fatality Nós temos aqui Transcendência Que confere Fio na valha Tiro extra real Mais 100 de vida Vigor no início Após o desmaio Muito bacana Aqui mesmo E uma parte da cuve Tarot Então vamos lá No elmo Vou falar de cada parte separada No elmo Temos aqui Resistência Atordoamento O elmo Eu tô utilizando o alfa Mas Eu acho bem legal Pelo fato de ter ali Bloqueio Galerinha Pois o arco pesado É bem interessante Ter bloqueio No mínimo Nível 3 Já dá um bom Resultado Então vamos lá Resistência Atordoamento Bloqueio Nível 3 1 engaixo Nível 4 2 Níveis 2 Aqui no peitoral Beta Mais Temos exploração de fraqueza Nível 1 Tempo de esquiva Nível 1 3 engaixos Níveis 4 Aqui nas garras Do dragão Beta Mais Temos exploração de fraqueza Nível 1 3 engaixos Níveis 4 Aqui também No farpas Do dragão Beta Mais No cinturão Olho crítico Nível 2 E 3 Engaixos Níveis 4 E pra fechar Odio Cuve Tarot Beta Mais Pelo fato de ter Reforço crítico Nível 2 Engaixos Nível 4 2 engaixos Níveis 1 Galerinha Essa aqui é o set Que eu utilizo Nessa build Bora conhecer Agora aqui Os adornos Bom No fusel arco Que ele já vem Com 2 Engaixos Níveis 4 Muito bom Eu botei Uma joia De ataque 4 Descarregamento É muro de ferro Galera E é o que eu tava falando Do bloqueio O bloqueio É interessante Utilizar no mínimo Nível 3 Se utilizar no nível 3 Já diminui Bastante O impacto Dos ataques E reduz 15% A mais 15% Ali O consumo Do seu vigor Isso é muito bom Bem bacana Eu acho que eu tô utilizando O nível 4 Se eu não me engano O nível 4 É o nível 5 Então Nível 5 O nível 4 Já diminui 30% O nível 5 Que é o máximo Já diminui O consumo de vigor Em 50% Então toda vez Que o monstro Vai batendo No seu No seu escudo Que você tá defendendo Vai diminuir Bastante O consumo de vigor Isso é muito bom Isso é muito bom É Num elmo Aqui eu botei Uma joia de descarregamento Uma joia de escudo Que eu acho bem legal Não pode faltar Essa joia aqui Numa build Aqui também De fuzil arco pesado Porque ele permite Bloqueio e contra-ataque Normalmente Sem possibilidade de bloqueio Bem legal Isso ajuda bastante Uma joia de escudo Né Pra vocês botarem Aí na build De fuzil arco pesado Galerinha Bem legal Eu botei também Uma joia de desafiante Aqui também No elmo Aqui no peitoral Especialista e glutão Desafiante 4 Uma joia de ataque Mais 4 Aqui nas garras Joia de ataque Mais 4 Vitalidade desafiante Vitalidade crítica Aqui também Nas garras Pra fechar Aqui no cinturão Especialista 4 Manutenção Atenadora Descarregamento E muro de ferro E pra fechar Nas perneiras Especialista 4 Vitalidade e ataque Galerinha E nos mantos Duas manutenção E duas desafiantes Então os adornos Que eu utilizo Nessa build São esses aqui Né Ficamos ali Com 7 Nível 7 De ataque Nível 7 De ataque O olho crítico Tá no máximo Também Então fechamos Ali o olho crítico No máximo Bloquei nível 5 Que eu achei Bem legal deixar Agitador Eu botei nível 4 Resistência Desacordalamento 3 Reforço de vida 3 Mais munição Nível 3 Exploração de fraqueza No máximo Disparo na potente Né Que é o disparo Disperso Nível 2 Tempo de esquiva 1 Comer rapidamente 1 Perce em ferramenta 1 E aumento de bloqueio Que tá vindo Aquela joiazinha Ali Galerinha Então tá aí Bem bacana Né Se eu tivesse aqui Galerinha Descarregamento E agitador Eu até mudaria Essa joia ali De muro de ferro Né Como tá no nível Nível 3 Já é legal Eu botaria aqui Mais agitador Mas eu não tenho Né Descarregamento Aqui E agitador Infelizmente Eu não possuo Mas se eu tivesse Eu mudaria isso Galerinha Né Eu botaria aqui Descarregamento Aqui E agitador Porque aí Fecharia É Nível Tentaria botar ali Nível 5 Ia ser legal Mas tá aqui A build Essa daqui Bem bacana Aqui Agora vamos pra lá Encarar um monstro Pra vocês verem Aí a build Galerinha Belezinha Bora lá E vem comigo Vamos aqui No monstro da vez É o Tigrex Tigrex Que enche o saco Da gente Aqui Felizmente Pegou errado Enche o saco Agora a gente Vai castigar A gente vai castigar Galerinha Vamos castigar ele Vamos lá Munição dispersa Castigar O bicho Vou castigar Meu filho Já quebrou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá sentindo bem Trinta e sete É o nosso ataque Além da munição dispersa Nós temos aqui também Munição paralisante Galerinha Que a gente pode utilizar Bastante com o Tigrex Pronto Sai dessa parte venenosa Já tô envenenado Ali mesmo Aê Bora atrás Galerinha Vamos Paralisar o bicho E logo em seguida Envenenar Tá na hora De encarar o Tigrex Galera De tanto Encher o saco Aí Nos outros Nos vídeos Aí Enchendo a paciência Eu acho que ele já foi Envenenado lá Eu acho que ele não vai tomar Veneno aqui não Esqueci desse detalhe Bom Quebrou Tá quebrando Tá sentindo bem Aqui as punks Tiro Tá sentindo bem Tá sentindo bem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bicho chato, o bicho chato, sempre tá atrapalhando aí nos meus vídeos. É ele e o Devil Joe. Os dois chatonidos, tá enchendo minha paciência. Agora vem. Agora dá vingança. Ah não, Dogaron. Você não. Ah! Ele também tá no ruim. Já tá no ruim Tigrex. O Dogaron entrou ali na frente. Bora capturar o Tigrex, galera. Dogaron é chato também. Agora é só capturar a criança, o bichão. Vamos atrás, espera ele deitar ali. Felizmente, não conseguiu utilizar a sonífera. Ele saiu correndo. Mas tem sonífera aqui pra gente usar, galera. Bora finalizar agora. Eu acho que dá pra usar a sonífera aqui. Vamos ver. Se ele não for dormir aqui. Eita! Peraí, Tigrex. Aqui, garoto. Nossa, ele vai lá pra longe pra dormir, hein? Eita, não. Olha onde ele tá dormindo. Oh, beleza. Então é só a gente utilizar aqui. Sedativa! Pronto. Fechamos, galerinha. Tá aí a buildzinha. 3.0. Fuzil arco pesado. Munição dispersa aí. Dando um bom ataque. Um bom resultado aí no Tigrex. Que é chato pra caramba. Da hora aí, galerinha. Mais uma buildzinha. Upgrade final. 3.0. E é isso aí. Valeu e até a próxima, galerinha. Valeu e fui!